Saca só rapaziada, aqui ó, utilizo sempre o Alpina aqui ó, eu dei a volta nessa estrutura ó, dei a volta nessa estrutura, faço dois Alpina, coloco o mosquetão, com a mesma corda, puxo uma outra parte dela, aqui eu fiz um A8 e um Alpina, coloco o mosquetão, protejo a esquina lá, tô fixo aqui rapaziada, entendeu? Agora eu venho com as minhas cordas ali, de acesso e a de segurança, e aponto pra onde eu tenho que fazer a descida aqui ó, peguei a corda que eu vou usar pra segurança, ela tem 11 milímetros e meio, fiz um A8, conectei ele no mosquetão, vou fechar o mosquetão, ficou um ponto de segurança, que vai até ali, ali vai ser protegido aqui né, acompanha aí que eu vou instalar agora a corda de acesso ó, de 10 milímetros e meio, que é a vermelha, conectei no mosquetão ali, onde tá lá os dois Borboleta Alpina, laçado na estrutura, então eu tenho a EMA de acesso, 10 e meio vermelha, EMA de segurança, 11 milímetros e meio, que é a preta, essa daqui você percebe que eu fiz um Borboleta Alpina ó, daí eu consigo utilizar uma corda pra mim fazer a descida, tá? e essa daqui eu consigo pra fazer baixada de ferramenta, baixar balde, e aí eu utilizo o nó Borboleta quando eu quero usar as duas pontas, ali como eu vou usar só uma, usei o nó 8, então agora é só proteger rapaziada, tô 100% fixo nessa estrutura aqui ó, lá tem uma laje ali, em cima estrutural, só fazer a descida, como é na reta aqui não precisa fazer desvio nenhum, se eu quiser movimentação, eu posso utilizar aquela estrutura lá, posso fazer um desvio com aquela lá, equalizado, então a princípio é isso aí rapaziada, essa é a nossa ancoragem, a vista tá top hoje, e vamos dar no acesso e vamos lá! Amém.